Eu vim de lá do interior, lá onde a religião ainda é importante. Nasce alguém, passa em frente da matriz, se beija e pensa em Deus, e não sente vergonha de ter fé. Eu vim de lá do interior, e sei que a religião já não influi mais tanto nas pessoas. Sei que a televisão, o rádio e o jornal, convencem mais cabeças do que o padre lá no altar. Mas deixa eu lhe dizer, que eu ainda creio e nem quero crer, que sem religião não sei viver. Não sei viver. Não sei viver. Não sei viver. Mais alto, mais alto, mais alto. Eu vim de lá do interior, a roupa onde a religião ainda é importante. Ah, se alguém passa em frente da matriz, se beija e pensa em Deus, e não sente vergonha de ter fé. Eu vim de lá do interior, e sei que a religião já não influi mais tanto nas pessoas. Sei que a televisão já não influi mais tanto nas pessoas. Sei que a televisão, o rádio e o jornal, convencem mais cabeças do que o padre lá no altar. Que a televisão já não influi mais tarde. Mas deixa eu lhe dizer, que eu ainda creio e quero crer, que sem religião não sei viver. 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 Não sei viver Não sei viver